Vamos finalizar então o interior. Então você larga ali onde você quer, vem esquentando. Molde feito. O que eu fiz para fazer? Ali, deu bem certinho. Só que aqui, opa, olha ali. Olha caralho que eu fiz. Fala galera, beleza? RB Cardinária começando mais um episódio do Projeto Voyage. O carro que eu paguei R$ 800. E no vídeo de hoje vamos finalizar então o interior que eu comecei lá no último vídeo. Vocês viram que eu botei os feltros aqui por baixo do carpete. Botei o carpete, finalizei aqui o suporte da bateria. E agora foi faltando fazer então toda essa parte de trás aqui com o carpete. Lembrando que todos esses materiais aqui vieram de presente lá do inscrito do Sérgio. Ele tem uma tapeçaria com muita, muita coisa para cá. Se você tiver precisão de qualquer coisa, vou deixar os contatos dele aí na descrição. Beleza? Então a missão hoje é fazer o molde e o recorte do carpete que está lá atrás. Esse aqui é aquele carpete autocolável, né? Que eu usei para fazer toda a parede de corta-fogo. Se você não viu, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui eu vou guardar até. E hoje eu tenho que então limpar tudo isso aqui. Tapar esses buracos com manta asfáltica. Porque esses buracos, eles vêm original tampado de fábrica com adesivinho. Eu acabei tirando no processo aí de reforma nesse carro. Então eu vou tapar todos esses buracos e depois fazer o molde do carpete. Vou mostrar como é que eu vou fazer. Para poder seguir o desenho do carro ali certinho. Beleza? Mas antes de começar o vídeo, já. Clica no gostei. Se você não está inscrito, clica no botão, se inscreve. E ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Tudo limpo. Agora então o que eu vou fazer? Pegar um desengraxante e vou limpar em volta aqui, né? Para garantir que a minha manta asfáltica aqui vai ter uma boa aderência. Como hoje está frio, o bom é depois que eu aplicar a manta asfáltica, vir com um soprador térmico para dar uma esquentada nela para aderir bem na lata. Porque esse aqui, essa manta asfáltica aqui, quando está muito frio, hoje está acho que uns 7 graus agora. Ela é mais difícil de colar. Isso aqui normalmente se usa em telhado, né? Quando você bota no telhado, normalmente pega só o ar, derrete e cola. Mas se você está colando no carro, está um dia frio, vai lá, cola, larga ela aqui, você vai ver que ela não nem vai colar direito. E depois vem com um soprador térmico ou até um secador de cabelo, se você não tiver aí, para poder ele aderir corretamente na lata. Vamos lá! Tá aí, ó. Tá feito. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo como ela fica solta? Tá muito frio, cara. Muito frio. Então você larga aí onde você quer, vem esquentando. Aí depois faz pressão para ela colar. Passar bem o dedo, bom que tá frio, daí o cara já se esquenta, tá ligado? Aí, ó. Ó. Firmezinha, viu? Só aí, então. Só fazer em todos agora aqui. Tem mais alguns aí no fundo e aí fechou. Aí depois eu vim fazendo molde para poder fazer todo o carpete. Eu pensei em fazer ele em uma parte aqui e outra parte aqui, mas acho que eu vou fazer ele inteiro. Porque ele é uma peça de 1,40 e o Sérgio mandou acho que uns 2 metros. Então vai dar para fazer inteiro aqui se eu quiser. Tá aí, ó. Molde feito. O que eu fiz para fazer, tá? Eu não gravei porque eu estava com pouca bateria. Mas eu peguei aqui esse papel craft, né? Coloquei na volta aqui, peguei a caneta lá e com a própria caneta eu vim cortando ele para fazer o recorte. Depois eu coloquei em cima do papelão, aí eu vim recortando o papelão, coloquei aqui para testar, né? E conforme foi necessário eu fui fazendo ajustes. Fica mais fácil se você cortar o papelão em pedaços, ó. Aí você une ele com fita. Que nem aqui, ó. Ó, ele encaixou aqui. Aí, rapaz. Ó, ele encaixou aqui, ó. Aqui eu sei que faltou, eu botei esse pedacinho de fita para eu saber que eu tenho que cortar um pouquinho a mais. Tá? Aí ele faz toda a voltinha ali. Ó, ele faz toda a voltinha ali. Aí aqui eu coloquei mais um pedacinho para fazer essa volta. Aí ele dá a voltinha na caixa ali. E aí é que eu sei que vem reto, é que depois eu meço com a treina o tamanho que vai dar, beleza? Na teoria, essa torre ela é para ser igual ao do lado de lá. Então o que eu preciso fazer? Eu recorto aqui desse lado. Depois eu meço a distância de lá até lá. Eu vou dobrar o carpete. Fazer o mesmo recorte do lado de lá na teoria para dar certo, né? A única diferença é que essa hora aqui depois vai ter o recorte do bocal, tá? Mas a princípio é isso aí. Bem simples, né? Vamos passar então agora o molde para o carpete e começar a cortar. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí então o nosso tapetinho cortado. Deixa eu passar aqui, vamos botar ele ali e vamos ver se deu certo antes de cortar o outro lado, né? Depois de alguns ajustezinhos tá quase, quase lá na frente foi bem certinho. O problema tá aqui, ó. Esse ovinho que tem aqui, que eu não sei porque tem esse troço aqui que inventaram, esse dinheiro aí que fizeram gambiarra, né? Esse ovo aqui, ó. Esse ovo que tá me lascando, ó. Porque daí o que acontece? O ovo levanta e eu não queria fazer um recorte aqui. Eu queria tapar esse ovo. Só que daí o que acontece? O ovo faz faltar todo aquele pedaço ali, ó. Então, aí eu tenho que colar ele aqui, ó. Só que daí o ovo levanta e aí que ele é calombo pra lá. Então, provavelmente, eu vou ter que cortar fora. Aqui deu bem certinho, ó. O recorte do bocal. Só que eu acho que eu vou ter que dar um jeito. Ou eu vou ter que deixar levantado aqui. Ou eu vou ter que colar aqui e depois colar uma remenda ali. Que eu não sei o que que é pior, né? Não sei o que que é pior. Ah, e outra coisa. Eu falei que não ia colar, né? Mas eu vou ter que colar. Se não colar, não adianta. Porque eu tenho que vir colando de lá. Pelo menos colar só na borda. Pra poder desenhar ele. Porque ele é um carpete um pouquinho menos rígido. Em comparação ao original. Então, se eu não colar ele, provavelmente, ele vai ficar assim, ó. Meio bagunçado. Então, não adianta. Eu vou ter que dar um pulo depois ali na ferragem. Comprar uma colinha. Pra poder vir colando esse troço aqui pra ele ficar melhorzinho. Aqui, só com esse ovo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou primeiro colar aqui e ver como é que fica. Talvez eu bote um remendinho ali, então. Só lá naquele cantinho, que daí eu consigo colar aqui, ó. Ou eu faço o recorte do ovo também. É uma opção. E aí, depois eu forro ele com alguma outra coisa. Mas, vamos ver. Sabe aquela história? Nessa duas, corte uma. Olha lá dentro, lá. Lá até deixei sobrando, ó. Ali ficou perfeito o contorno aqui, ó. Ali perfeito. Não vou mostrar aqui ainda. Ó, ali. Deu bem certinho. Só que aqui, opa, olha ali. Olha a caralho que eu fiz. Ficou voltando três dedos aqui. Tudo por causa desse ovo maldito aqui, ó. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou cortar aqui o recorte do ovo. E eu vou fazer uma emenda aqui, ó. Pra poder tapar essa fresta que ficou por causa desse ovo maldito. E quando eu joguei ele pra cá, ele esticou lá de... Ele puxou... Quando eu puxei pra cá aqui, ó. Por causa do ovo, ó. Ele deu essa diferença lá, ó. E aí, eu marquei, cortei e não me liguei nisso. Então, fica a dica aí, ó. Messam duas, cortem uma. Mas tudo bem. Detalhezinho aqui. Eu vou fazer esse recortezinho aqui do ovo. Aí eu faço uma outra forração por fora. Agora, quase meio dia. Início da tarde, eu vou lá buscar a cola. E pra nós colar o carpete aí em definitivo. Vamos olhar por dentro aqui como é que ficou. Olha lá. Ficou show, né? Aí eu vou alisar ele bem, né? Eu tava pensando em arrematar ele aqui por cima. Mas eu vou arrematar por baixo. Eu vou arrematar ele por baixo do original. Eu acho que vai ficar melhor. E aí, depois eu venho com aquela... Vou pintar isso aqui, claro. Com isso aqui, ó. Que vai aqui pra dar um acabamento diferenciado. Beleza? Mas isso aqui eu vou ter que colar também. Eu não queria colar. Eu tô pensando na vez de botar uma... Um velcro aqui. Porque, eventualmente, se eu precisar tirar o carpete pra fazer uma manutenção elétrica. Pra, sei lá, vai que entrou água dentro pra você tirar pra limpar. Eu vou ter que soltar a cola e colar de novo, né? Então, talvez aqui, entre um e outro, eu coloque um velcro. Beleza? Mas isso aí, ó. No fim, entre mortes e feridos, salva-se todos. Boiaginho. Tá vindo, hein? Comprei a colinha aqui, ó. E tá caro isso aqui. Antigamente, eu compravam isso aqui por 5, 6 reais, cara. Essa cola aqui é cola universal. E é de contato. O que que faz? Pega um pincel. Vai passar, por exemplo, aqui, ó. Passa aqui. E aqui na lata, tá? Vai esperar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas depois cola, tá? Não é pra passar e já logo colar, beleza? Porque o nome é cola de contato. Então, agora vamos colar. Eu vou começar colando um lado. E lá o negócio do ovinho, eu já sei o que eu vou fazer. Daqui a pouco eu falo pra vocês. Então, eu vou começar colando desse lado aqui. Alinhar pra lá. Colar. Eu vou colar só as pontas, tá? Colar as pontas ali. Colar esse meio. E aí eu venho colando o final. Colando lá embaixo. Aí, alinhando com a mão aqui pra ele ficar 100%. Eu vou começar com a mão aqui pra ele ficar 100%. I'll be spreading now. Call it what I'm out. Can't put me down. I'll be getting out. You can have it down. Now what I'm about. Have you fucking cloud. It'll be raining now. I can make it sound. Go another round. Bitch, I'm watching down. Can't stop me now. Interior finalizado. Mas antes de mostrar, eu queria lembrar vocês da nossa quinta ação entre amigos. Onde o prêmio é um dos kits de ferramentas mais top do mercado. Com 110 peças da marca Forte G lá da loja do Mecânico. Olha, eu acho que é um dos kits de ferramentas mais, 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 mais. O kit que tem hoje no Mercado Brasileiro tem muita, muita coisa. Estão vendo as imagens aí, né? E ele pode ser seu por apenas 5 reais. Então, participe. Assim que chegar nos 200 números, já vai ser divulgada a data do sorteio. O link tá na descrição. Participe. Ah, e antes de mostrar, eu tenho que falar pra vocês que, olha, não ficou 100%, não ficou perfeito. Não ficou como eu gostaria. Mas é a primeira vez que eu tô fazendo isso. E é normal, né? Só erra quem faz. Eu sou um cara que eu me cobro muito. Eu sou muito perfeccionista. Isso às vezes é ruim. Mas aqui hoje eu dei uma relevada. Se eu tivesse material sobrando, eu tinha feito tudo de novo. Mas como eu não tinha, eu tinha que fazer algumas adequações, então. Pra resolver alguns erros que eu tive ali no corte, como eu mostrei essa pra vocês, né? Mas, no geral, ficou bem legal. Se liga. Então tá aí, ó. O resultado. Essa parte aqui, tá? Eu acho que eu vou comprar um velcro e fazer ela com velcro. Porque, eventualmente, vai ser necessário tirar isso aqui. Talvez pra mexer em alguma coisa na elétrica. De repente, se eu quiser algum dia mudar essa bateria, eu vou ter que tirar os cabos. Então eu vou precisar tirar. Então, se eu colar isso aqui agora. Talvez mais pra frente eu tenho que tirar. Então, eu acho que não vale muito a pena, tá? Ficou faltando pintar os parafusos. Eu falei isso outra hora. Aqui eu também preciso colar, ó. Aqui sim, aqui eu vou ter que colar. Aqui eu acho que o velcro não vai segurar, porque esse carpete é bem duro. Então aqui vai ser colado. Depois lembrando que vai os painéis aqui. Mas, tá o resultado, ó. Tudo pretinho. Ó, ficou bem bacana. E desse lado aqui, eu vou mostrar o que eu fiz. Minha adequação técnica pra poder resolver aquele problema ali que ficou faltando o carpete. Olha só. Ficou bacana até, né? De longe nem dá pra enxergar o que eu fiz. Eu fiz um remendinho aqui e um remendinho ali. E o ovinho ali eu resolvi deixar ele tão aparente e acabei de pintar ele de preto fosco. Peguei um restinho de tinta que eu tinha ali, ó. Olha só como é que ficou. Se tu vem mais pertinho, tu enxerga, ó. Aqui dá pra enxergar, ó. Mas, cara, de longe outra. Quem vai abrir esse porta-masso sou só eu, né? Então, assim, olha. Digamos que entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? E tá aí. Então, pintei ali de pretinho. Tem uma boa disfarçada. E tá aí o resultado, ó. Gostei. Agora, então, fica faltando fazer as laterais aqui. Lembrando que eu vou fazer a lateral aqui. Lateral ali. E uma lateral aqui. Uma lateral, não. Um painel aqui no fundo também. Pra fechar todo esse interior. Mas, agora, pra finalizar, então, eu vou colocar o banco do carona de volta aqui no lugar. Vou pegar o aspirador lá e dar uma limpada. Aquelas bolinhas que ficou ali, ó. Eu não consegui tirar, mas, se eu não me engano, se passar vapor ali, dá pra alinhar ela. Eu não quis colar o meio. Porque eu achei que não ia ser uma boa ideia. Além de que eu ia gastar muita cola, o dia que eu precisasse tirar ia dificultar. Então, eu optei por deixar assim. Mas, ali, se eu não me engano, se passar vapor, ou talvez até o soprador térmico, ele é capaz de sair essa dobra. Talvez o Sérgio estiver vendo, que trabalha com tapestaria, pode me dar a dia. O que eu posso fazer pra tirar essas dobrinhas. Mas, eu gostei bastante do resultado. Isso é o que importa. Então, vamos dar mais uma aspirada aqui. Montar o banco e tá finalizado. Finalizado, né? O interior do Royage. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Mais uma etapa concluída. Agora realmente, viu? Voltando só essa porta aqui e fazer a pintura das partes plásticas pra finalizar. Finalizar entre aspas, né? Você sabe que esses projetos assim, essas lasanhas nunca tem fim, né? Mas depois que fizer isso, ah, e fazer uns fogos de porta também, a gente vai estar aí próximo de um fim. Beleza? Espero que tenham gostado do resultado. E fica a dica então pra vocês, se for fazer isso em casa. Lembrando, né? Messa duas, corte uma. Beleza? Então se gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Se você não tá inscrito, clica no botão, se inscreve. E ative as notificações pra não perder os próximos vídeos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!